O Jorge Medina tinha aquela coisa da arte marcial, para ele o judô não era apenas um esporte, transcendia até para um lado mais espiritual, então ele tinha aquela exigência com a disciplina de entrar no tatame, de reverenciar o tatame, de referenciar o mais graduado, de estar com o timono limpo, de estar com as unhas cortadas, de estar com a barba feita, de medir as palavras dentro do tatame, sempre se referir ao mais graduado com respeito, então ele sempre passava uma mensagem da vivência dele, da vida dele, de sacrifício, de determinação, então foi muito legal, foi uma oportunidade, foi uma experiência muito produtiva, muito gratificante de poder conhecer o Meiji e aprender muito com ele. E, obviamente, o judô de primeira grandeza, eu nunca fui um talento no judô, mas eu fui campeão universitário, só treinando com ele, um dia até o Olimpíada da Universidade dela eu ganhei, então, claro, usando o chão também me ajudou bastante, mas a didática dele como professor e a elevação da arte marcial até para um lado mais espiritual, coisa que é que o jiu-jitsu perdeu um pouco dessa essência. Aquela parte mais filosófica de samurai mesmo, né? Exato, exato.